Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um vídeo para o canal, na estrada com o Bambam O carregamento era para ser na noite, aí foi adiado para agora de manhã cedo Essa lona é uma lona de forro bem fininha, ela serve para envolver a carga Ela tem 8 metros de largura pelo comprimento da carreta E ela dá uma proteção extra Tá bom, vamos dar prosseguimento agora no carregamento Já sou próximo da fila ali, vamos jogar os bags para cima e lonar E se Deus quiser pegar a nota fiscal e botar para correr Um abraço Bueno amigos, já estamos carregados Os bags do açúcar são menores, então vou usar a lona menor Eles são mais baixinhos, o açúcar é mais pesado, tá bom? Terminar de ajeitar ela direitinho ali, a lona Depois tomar um banho, pegar a nota Está tudo dentro dos conformes Esse aí não é muito grande não Aquele ali vem com pouca carga, mas esse outro aí vem carregadão O verdadeiro rodotrem 11 eixos, olha aí que espetáculo Acredito eu que deve ser Superior a 140 toneladas de peso bruto total Olha só pessoal, o que eu descobri aqui São mudas de cana cara, que legal né? Eu no meu tempo nós plantava, morava na roça, já morei na roça né? Nós cortava um pedaço da cana Limpava ela e plantava certinho no carreiro ali, depois tapava E agora aí ó, olha como é que funciona essas usinas A modernidade, a tecnologia É vivendo e aprendendo Mais uma coisa que eu posso dizer que viajar Nos ensina né? É uma lição Passam os perrengues Mas no fim da história dá tudo certo Como eu ia falando sobre as mudinhas de cana Aqui está a terra preparada para receber aquelas mudas Lá no fundo o canavial que a pouco foi cortado Está crescendo Aqui tem mais ó Estão Já se desenvolvendo para a próxima safra E como os planos de Deus Não são os mesmos dos nossos A nota não saiu Só para segunda-feira Então, já que eu tenho fé Eu rezo, eu acredito Eu tenho que confiar que o melhor para mim é aguardar E é isso então pessoal Vamos encerrando esse vídeo Não esqueçam Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Na Estrada com Bambam E tudo de bom Fiquem com Deus